Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que parece mesmo indicar que o governo brasileiro autorizou o negócio entre a Boeing e a Embraer. Só quem passou pelo trauma de perder informações vitais e importantes sabe a falta que faz um backup. E é pensando nisso que a Backup Garantido criou uma série de produtos e serviços, cada um deles para uma necessidade específica. Através desses serviços, você e a sua empresa contarão com backups seguros, armazenados em nuvem e à distância de uma conexão de internet. Acesse o site Backup Garantido, se inscreva na página Facebook e acompanhe o blog para estar sempre a par de dicas úteis e muito importantes. De uma forma básica e muito geral, o mundo da aviação comercial é dividido em dois segmentos principais. Um deles formado por grandes e pesados aviões capazes de transportar mais de 200 ou 300 passageiros. E o outro formado por aviões médios, com capacidades que oscilam à volta dos 100 passageiros. O segmento dos grandes e pesados aviões é dominado pela Boeing norte-americana e pela Airbus europeia. E o segmento dos aviões médios é dominado pela Embraer brasileira e pela Bombardier canadense. Mas no final de 2017, o mundo da aviação comercial foi abalado quando a Airbus anunciou a compra da Bombardier. Esse negócio tinha por objetivo colocar a gigante Airbus também no segmento dos aviões médios. Uma notícia que, como devem imaginar, preocupou muito a Embraer, que passou a ver ameaçada a sua posição dominante nesse segmento. Para a Embraer, uma coisa é competir com a Bombardier, mas outra coisa bem diferente é competir com a gigante Airbus, um consórcio multinacional europeu. A Boeing também se viu preocupada com esse movimento da Airbus e, temendo ficar ainda mais para trás nesse segmento, começou a procurar parcerias. E por isso, foi mais ou menos natural que a Boeing e a Embraer começassem a conversar sobre uma possível fusão para competir com a nova Airbus Bombardier no segmento dos aviões médios. No entanto, a Embraer é também responsável por grandes e importantes programas na área da defesa no Brasil, como por exemplo, o programa do KC-390 e o avião de ataque leve Super Tucano. Por isso, a Embraer é vista como uma empresa estratégica para a segurança e a defesa nacional. E o nosso governo, temendo ver esses projetos nas mãos de estrangeiros, barrou a proposta inicial da Boeing, que envolvia a compra completa e integral da Embraer. Teve então início uma longa fase de negociações envolvendo a Embraer, a Boeing e também o governo brasileiro. É importante lembrar que a Embraer não é uma empresa estatal, tendo sido privatizada em 1994. Naquele ano, a Embraer estava mesmo em risco de falir, com dívidas gigantescas e projetos estagnados, sem uma clara estratégia de negócio para o futuro. Mas com a privatização, a empresa entrou numa nova fase, ampliou a sua cadeia de produção no Brasil e se expandiu internacionalmente. Portanto, desde 1994, que a Embraer já não pertence ao governo brasileiro, sendo propriedade de uma longa série de fundos de investimento espalhados pelo mundo. No entanto, devido aos seus projetos estratégicos de defesa, o governo mantém a chamada Golden Share, uma ação especial que lhe dá poder de veto sobre eventuais aquisições. Um poder que o governo exerceu nas negociações da Boeing, o que impediu os planos da empresa norte-americana de adquirir toda a Embraer, incluindo aí a parte da defesa. Para o governo brasileiro, se a Boeing quisesse a Embraer, não poderia ter o controle sobre a sua divisão de segurança e defesa. E de acordo com algumas fontes de notícias, parece que a Boeing aceitou essa exigência do governo, recebendo luz verde para a criação de uma terceira empresa, uma Joint Venture, combinando recursos da Boeing e da Embraer, mas que não irá incorporar a divisão de defesa e segurança. Como já referi aqui no vídeo, apesar da Embraer ser uma empresa privada há 24 anos, muitas pessoas encaram esse negócio com maus olhos, temendo um eventual deslocamento da linha de produção de jatos médios para os Estados Unidos, uma linha que atualmente se encontra em São José dos Campos. Uma possibilidade vista como pouco provável, tendo em conta que a Boeing não tem fábricas prontas para receber a linha de montagem dos jatos médios da Embraer. Sendo por isso mais econômico e prático para a Boeing manter a produção aqui mesmo no Brasil. O meu grande receio com essas negociações estava mesmo relacionado com o setor da defesa e segurança da Embraer. Por isso, se esse negócio tiver mesmo que avançar, fico um pouco mais aliviado ao ver que, pelo menos, o setor da defesa ficará de fora do controle direto da Boeing. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Tchau!